Ele faz o impossível acontecer Ele é aquele que morreu por mim e por você Onde Ele está, tudo se transforma em alegria Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia Ele é o grande Todo-Poderoso Ele tem todo o universo em Suas mãos Exaltado seja o Teu nome E toda a nação se prostrará De joelhos se ativar a Ti E no grande dia Assumirão Santo, Santo No grande dia Assumirão Santo, Santo, Santo É o Senhor Ele é o grande Todo-Poderoso Ele tem todo o universo em Suas mãos Exaltado seja o Teu nome E toda a nação se prostrará De joelhos se ativar a Ti E no grande dia Assumirão Santo, Santo No grande dia Assumirão Santo, Santo, Santo É o Senhor Ele faz o impossível acontecer Ele é aquele que morreu por mim E por você Onde Ele está, tudo se transforma em alegria Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia Ele é o grande Todo-Poderoso Ele tem todo o universo em Suas mãos Exaltado seja o Teu nome E toda a nação se prostrará De joelhos se ativar a Ti E no grande dia Assumirão Santo, Santo No grande dia Assumirão Santo, Santo Santo, Santo É o Senhor Ele é o grande Todo-Poderoso Ele tem todo o universo em Suas mãos Exaltado seja o Teu nome E toda a nação se prostrará De joelhos se ativar a Ti E no grande dia Assumirão Santo, Santo No grande dia Assumirão Santo, Santo Majestade Soberano É o Senhor Dos Exércitos